Olá, galera! Aqui, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, gente! Uma arrematinha! O que você tá fazendo aqui às sete da noite jogando a véia? Galera, pra quem tá acostumado aí com o canal, sabe que os vídeos da professora malvada são às três da tarde. Só que hoje eu resolvi fazer um especial de dose dupla. Uuuuh! Dose dupla de véia, galera! Double véias! E a gente veio fazer aqui um desafio na professora malvada, também às sete da noite. Quem curtiu a ideia, comenta! Eu! Eu curti a ideia, curti muito, gente! Eu já fiz esse desafio aqui em algumas fases, mas hoje nós viemos fazer o desafio aqui nesse capítulo de atualização do Nacho Average Squad! É isso mesmo, galera! Capítulo de atualização do Nacho Average... Ai, peraí, 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 peraí. De no Nacho Average Squad! E nós viemos fazer um desafio topzera que eu já fiz aí, galera, que é o desafio de... Não pode abrir as janelas! É isso mesmo, galera! A gente não vai poder abrir as janelas pra fugir da professora malvada. Como assim? Que janela, Renatinha? Janela da casa, né, meu povo? Não vale abrir as janelas, eu tenho que fazer a fase toda indo pelas portas. A gente vai fazer a Falling For You, que é da casa de madeira. Ah, mas a casa de madeira fica do lado de fora. Sim, gente, mas tudo que a gente precisa pra trollar a véia é do lado de dentro. Então a gente não vai poder abrir as janelas da casa da véia nessa fase. Galera, será que a gente vai conseguir vencer sem abrir nenhuma janela? Na atualização ainda, que é mais difícil, né? Cada atualização vai ficando mais difícil. E se vocês curtirem muito, a gente faz amanhã o Rest in Stress com outro desafio, que é sem usar ferramentas. Como assim sem usar ferramentas, Renatinha? Não posso usar crowbar pra abrir janela, não posso usar martelo pra abrir porta. Hum, que complicado, hein, meu povo? Vai ser complicado. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu quero saber quem já tentou fazer esse desafio aí em casa, né? Que é o desafio topzera. E vamos ver se a gente vai conseguir não abrir as janelas na atualização. Belezinha, belezura? Então, bora pro game. Galera, como a gente não vai poder abrir as janelas, eu já vou deixando de palavra secreta janela, beleza? As primeiras pessoas a comentarem janela vão ganhar um belo coração. Vai ter que deixar também o quê? O quê? Um likezão, meu povão. Gente, quando vocês deixam o like, ajuda muito o canal. Quer ajudar o canal? Deixa o like, faz um comentário legal. Se inscreve aí no canal, não paga nada. Do lado do nome, só clicar em inscrever-se e no sininho, beleza? E compartilha o game com os amigos, que ajuda muito. Gente, eu não lembro direito o que a gente precisa fazer aqui. Então, tente enfraquecer a casa na árvore, tá? A gente não pode abrir as janelas, então eu vou pelas portas, tá? Eu não lembro... Gente, não lembro real. Eu vou... Não, eu vou primeiro no depósito, porque eu não sei se tem alguma coisa lá. E eu não lembro como é que a gente enfraquece. Eu só lembro que tem uma cola, né, galera? Que a gente precisa pôr depois. Vamos ver. Então, aqui a gente não pode abrir as janelas, mas a gente pode usar ferramentas. Então, vamos ver. Parece que não tem nada aqui não, hein, galera? Parece que não tem nada. Gente, o que a gente precisava pra enfraquecer? Era uma serra? Agora lascou, meu povo. Eu não lembro mesmo. Opa, tem alguma coisa aqui. Tem. Um bolo. Você quer comer, Renatinha? Será que tá na cozinha? Eu vou direto pra cozinha? Que eu não lembro direito o que a gente precisa fazer real oficial, galera. Eu acho que não tem nada na cozinha, não, meu povo. A véia tá lá em cima. Eu acho que... O que eu faço, gente? Eu vou tentar ver... Ai! Ai, lasqueira! Eu vou tentar ver... Eu acho que eu vou vir por aqui, gente. Já que a véia tá lá em cima, eu já vou olhar essas salas aqui de baixo. Que eu não lembro o que é que a gente precisa. Renatinha, não esqueça. Você não pode fugir pela janela. Você não pode abrir a janela. Que às vezes eu fico tão concentrada em passar a fase, galera, que eu esqueço do desafio, né? Eita, que a véia já tá descendo, hein? Lascou. A véia já tá descendo. Tá na cozinha. Vamos ver. Por aqui. Não posso fugir na janela, então não tem como sair por lá. Tá bom. Eu tenho que ver pra onde ela vai, pra eu ver pra onde eu vou fugir, gente. Vai, véia, que eu quero subir. Ver se eu acho alguma coisa lá em cima. Ah, tá fazendo um cafezinho. Tá fazendo um cafezinho, véia. O meu é com adoçante, por favor, que eu sou fit. Faz aí o meu. É fraquinho com adoçante, hein? Beleza, gente. Consegui subir enquanto a véia tá lá embaixo. Só pra gente ver o que a gente acha. Eu acho que deve ser... Pelo que eu me lembro, eu acho que é uma serra pra cortar madeira, né, galera? E uma cola pra colar. Só que... Eu não posso abrir a janela, o que dificulta a nossa vida. Se eu quiser descer... Ai, a véia já tá subindo. Lasqueira, galera. Essa véia já tá subindo. Ela tá onde? Opa. Beleza, vou entrar aqui, porque a véia saiu ali, né? E eu não posso ir de jeito nenhum lá. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Beleza, né, decas por aqui. Gente, tá difícil, porque eu não lembro o real oficial onde estão as... Opa. Não, não tem nada aqui. Onde a véia tá, gente? Ai, lasqueira. Lasqueira. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, parece que não tem nada. Eu acho que deve estar tudo lá embaixo e eu esqueci, hein? Vou ver a última salinha do canto, porque como eu falo pra vocês, sempre tem alguma coisa nas salinhas do canto, né? Mas... Parece que não tem nada. E eu acho que a véia tá se dirigindo pra cá. Ah, hein, galera. Minha nossa senhora, só faltava essa, hein? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, a véia tá ali. Ela tá descendo, ela tá descendo. Beleza. Ela tá descendo. Eu acho que eu vou descer por aqui. E esperar não dar de cara com ela, né? Beleza, desci por aqui. Ai, meu Deus. Ah, minha nossa senhora. E vou olhando agora tudo por aqui, galera, porque eu não tô achando nada nessa... Ai, gente. Não, olhei o porão. O porão sempre tem alguma coisa, galera. Vamos descer aqui no porão e ver se a gente acha alguma coisa. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Acho que não, hein, galera. Opa, tem alguma coisa ali? É a serra, galera. Beleza. First get, so fully charged. É isso mesmo. Beleza. Tá mandando eu primeiramente carregar a serra, né? Carregar não é de levar. Carregar é de pôr bateria na serra, porque ela funciona de bateria. Beleza, gente. Vamos lá. Tudo sem abrir as janelas. Onde eu carrego, eu lembro... Até me engasguei. Eu lembro que era uma salinha aqui pra carregar. Mas não lembro onde. E aqui a gente tem cola normal e cola de madeira. Eu acho que a gente pega cola de madeira. Tá. Eu vou entrar por aqui. Porque a véia tá vindo. E eu não lembro aonde a gente carrega isso, gente. Aonde essa véia tá indo? Vamos esperar. Sentou. Beleza. Fica aí, véia. Beleza. Onde que a gente carrega isso? Aqui tem... Era aqui, gente? Não. Não é aqui. A véia tá subindo. Gente, será... Será que era lá fora, perto da árvore? Deixa eu ver se eu saio por aqui. Não posso sair pela janela. Beleza. Vamos ver se a gente sai por aqui. Pra ver se era ali fora, perto da casa da árvore, né, galera? Essa casa da árvore daqui, topzera. Quem não sabe, dá pra subir nela e tudo mais. Vou pegar aqui, ó. Olha lá, galera. Não dá pra subir pelaquela escada, mas se a gente colocar uma escadinha aqui, ó, dá pra subir topzera na casa da árvore. Será que dá pra virar amiga da véia? A gente ficar aqui na casa da árvore? Galera, é verdade. Eu posso tentar ficar aqui no final, hein? Será? Vou tentar ficar aqui no final. A gente faz o desafio e eu tento ficar aqui no final. Eu acho que não tem nenhum lugar de carregar aqui, não, hein? Como é que você vai ficar aí no final com essa escada aí, gente? Põe a escada direito. Beleza. Não tô achando não, galera. Será que eu olhei todas as salas aqui de baixo? Vamos dar uma olhada nas salas aqui de baixo. A véia tá onde, hein? Ô, véia! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mentira, eu vim aqui pra me esconder. Ih, tá descendo, tá descendo. Eita, lasqueira. Como é que eu vou fazer pra ir lá pro outro lado? Se eu não posso pular a janela? Lê, 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 lê. Vamos esperar. Vamos ver se ela vai sair. Se ela sair, a gente vai lá pro outro lado e tenta ver se a gente acha o carregador dessa lasqueira, gente. Eu acho que ela saiu, 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 saiu. Saiu! E a gente precisa cruzar! A gente precisa cruzar, galera. Onde tá o carregador dessa lasqueira? Onde tá? Opa. Tem uma tomada aqui, galera. Tem uma tomada. Deve ser aqui. Era aqui, era aqui, era aqui. Sim, sim, sim. Rápido, rápido. Beleza, ó. Tamo carregando, galera. Tamo carregando a serra elétrica. Agora, pegue de volta. Peguei. E vá para a casa na árvore. Tá, antes que a véia venha, gente. Ela já tá vindo, ela já tá vindo. Ela já tá vindo. Beleza. Vamos lá na casa na árvore. E a gente vai tentar também virar amiga da véia, hein, galera. Galera, dois desafios, hein? Dois desafios em um, hein, galera? Galera, não abrir as janelas. Não abrir as janelas. Ó, que bonitinha. Tão me cortando. Não abrir as janelas. E agora cola, beleza. E, ao mesmo tempo, virar amiga da véia. Será que dá pra virar amiga dela aqui, galera? Vamos ver. Vou ficar aqui, ó. Será que a gente vai aparecer? Será que ela vai me ver pra começar, né? Tem esse problema. Será que ela me vê aqui? Eu acho que ela vai me ver, galera. Mas vamos tentar, né? É tudo uma questão de desafio. Ou se a gente aparecer na... Ai, já sei, galera. A gente tem que tá dentro da casa. Porque ela dança aqui, né? Vamos ver se a gente ficar aqui, ó. Bem em cima da árvore. Se vai acontecer alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver. O desafio de não abrir as janelas foi concluído com sucesso. Agora vamos ver se a gente vai virar amiga da véia, gente. Ela tá vindo e eu tô tranquilona na casa da árvore da véia. Venci o desafio de não abrir as janelas na atualização. E vamos ver no que vai dar, véias. Tô aqui, curtindo na sua casa da árvore. Muito topzera. O Francis manda muito bem. Ah, não virou amiga, gente. E a gente tava lá, hein? Mas a gente concluiu com sucesso o desafio de não abrir as janelas aqui na atualização. Gente, olha lá, ó. Tá sapateando demais, véia. Não vai dar certo isso, cara. Ah, minha nossa senhora. Se lascou. O Francis até se tremeu. Galera, curtiu aí o desafio? Deixou o like? Compartilhou com os amigos? Belezinha? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.